Música O Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Ele é investigado na Operação Lava Jato. A repórter Samanta Pessanha tem mais informações. A decisão é do ministro Luiz Felipe Salomão. De acordo com as investigações, Raimundo Colombo teria recebido 2 milhões de reais em caixa 2 de executivos da construtora Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2010. A quebra do sigilo telefônico será do período de 1º de junho de 2012 a 28 de fevereiro de 2015. Outros 4 investigados também terão o sigilo quebrado. Dois delatores da construtora e dois ex-secretários de Santa Catarina. Para o ministro, há indícios suficientes para justificar a medida, que é essencial para identificar uma eventual comunicação entre os agentes e confirmar alguns fatos investigados. Música